Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sample, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e medical saúde familiar. E essa é a poderomatologista Dr. Felipe. Dr. Felipe, quais as doenças de pele mais comuns no frio e como devemos cuidar da nossa pele nessa época? Bom dia, Dr. Felipe! Bom dia, Maíta! Respondendo a pergunta dos nossos telespectadores, no inverno, época mais fria do ano e com umidade relativa do ar mais baixo, nossa pele tende a ressecar. Podemos apresentar quadros como irritabilidade, ressecamento, prurido, alergias, perda de luminosidade e até rachaduras. A alimentação é fundamental para o controle da pele. Evitar alimentos como frituras e ingestão de álcool podem prejudicar e ressecar mais ainda a pele. Em contrapartida, comer alimentos como abacate, coco e ricos em ômega 3 podem melhorar e até hidratar mais a pele. No inverno, época do ano é excelente para tratamentos como peelings e tratamentos a laser. A ingestão de água é fundamental para a manutenção da hidratação da pele. Nessa época, a tendência é que tomamos menos água. Então, com isso, devemos tomar no mínimo 2 litros de água. Algumas doenças que podem ser ocasionadas no inverno. A dermatite atópica, que é uma coceira crônica, geralmente acontece em crianças. Pode levar a uma lesão esbranquiçada e avermelhada, geralmente nas áreas de dobras. A dermatite seborreica, que é um outro ressecamento que pode aumentar a oleosidade do couro cabeludo, descamações e coceiras. E a psoríase, que dá mais ou menos igual em homem e mulher, mais ou menos de 20 a 40 anos. Mas ela pode ocorrer em todas as idades. O fator emocional influencia muito na evolução dessa doença. Agora vamos falar dos tratamentos no inverno. Evitar os banhos longos e demorados na água quente. Evitar toalhas ásperas apenas quando for enxugar com o toque. E logo após sair do banho, já devemos usar os hidratantes. Evitar esfoliantes nessas épocas do ano. E para as pessoas que têm a pele oleosa, os hidratantes para a pele oleosa. Devemos ingerir 2 litros de água no mínimo. E não esquecer o fundamental, que é o protetor solar. Obrigado, Maíta. Espero ter respondido todas as dúvidas. E até uma próxima. Obrigada, Dr. Filipe. E olha só essa pergunta aqui. Estamos ouvindo muitas coisas sobre uma gripe nova que está vindo. O que é verdade sobre isso? E eu queria saber um pouquinho mais sobre a vacina da gripe. Tem contraindicação? Qualquer pessoa pode tomar? Como é essa questão da vacina? Quem responde é o infectologista Dr. Stelius. Bom dia, Dr. Stelius. Bom dia, Maíta. Respondendo à dúvida da telespectadora, A gente tem a relatar que existe uma cepa de vírus um pouco diferente do usual circulando. É uma cepa, a gente chama de H3N2, que ela tem algumas características diferentes. Então, isso faz com que a vacina seja eventualmente um pouco menos eficiente contra esse vírus. Então, de qualquer forma, boa parte dos casos não vão ser acometidos por esses vírus, vão ser acometidos pelos vírus comuns que estão presentes na vacina. E a gente lembra que no serviço público a vacina é a trivalente. Então, a gente tem contra esse H3N2, contra o H1N1 e uma cepa do vírus B. E nas clínicas particulares, nós temos a vacina quádrupla. Essa diferença é que ela tem um componente a mais de um outro vírus do tipo B. Então, basicamente, essa é a diferença. Mas a vacina do serviço público, ela é bastante eficiente. Então, as pessoas devem se vacinar. Todo mundo, seja criança, seja adultos, adultos, principalmente idosos, gente que tem alguma doença pré-existente, crônica, como doenças cardíacas, doenças pulmonares, diabetes, hipertensão, asma. Então, essas pessoas, obrigatoriamente, têm que tomar a vacina. Então, as crianças que são mais suscetíveis e os adultos que têm doenças pré-existentes, crônicas, e as pessoas mais idosas. Todo mundo se beneficia da vacina. Então, quanto mais pessoas tiverem se vacinado, maior a proteção do grupo, da população. Então, quem puder vacinar, se vacine. Quem tiver indicação absoluta por motivo de doença, tem que tomar. E esses grupos, né? Então, tem outros grupos também, como eu falei, as crianças, mas os trabalhadores da área de saúde, eventualmente a população carcerária. Então, são grupos que, obrigatoriamente, têm que ser vacinados. Mas é um benefício para todas as pessoas e todos devem se vacinar. Obrigado, Maíta, e até a próxima. Obrigada pela participação, doutora Estela.